Estamos de volta com mais um Blitz, e como hoje é o Dia Nacional do Livro, resolvemos descobrir qual foi o último livro que alguns alunos da universidade leram por livre e espontânea vontade, sem ter relação com bibliografias acadêmicas que precisamos ler ao longo do semestre. Curtiu? Então vem com a gente! O último livro que eu li foi Crônicas de Nárnia, e foi porque eu gosto muito de ficção. É um livro de crônicas fantasiosas que contam uma narrativa de leitura infantil juvenil. A Torre do Andorinha, que é o sexto livro da série do The Witcher, o Diário dos Capacornos Municipais. Ele conseguiu finalmente encontrar a Siri. E o sétimo livro, na verdade, ele é próximo, né? Seria um filler. Basicamente é um encerramento da história, amarrando todas as contas. Um dos últimos livros que eu li... Bom, são vários. Tem o Bert Hellinger, que é da psicologia. É sobre amor, ordem, hierarquia. Sem a psicologia você não chega a lugar nenhum na vida. O último livro que eu terminei, né? O livro de contar na vontade, foi O Homem Mais Feliz do Mundo. E conta sobre um relato, uma autobiografia, sobre o evento do holocausto. É um livro muito interessante. Fala sobre vários princípios de vida, Ética Moral dele, conto como foi a experiência do holocausto. Como foi depois que ele saiu do holocausto. É um livro que eu recomendo bastante. Tem bastante coisa interessante. Eu já estou super ansioso pra ler cada um desses livros. Já vi que o pessoal vai me levar à falência. E se assim como eu, você quer descobrir o desfecho dessa história, já anota tudo direitinho nessas dicas e conta pra gente depois nos comentários qual desses livros foi seu preferido. A gente fica por aqui e até a próxima. Ah, que legal. Tá lendo sobre cinema. De cinema o quê? Eu sou de publicidade. E do ar.